Meus amigos me diz, vambora vim cabelo, hoje rola voaste no Rio de Janeiro Bora cuidar na vida que o DJ é meu parceiro, empurrou sem contoneira, empurrou que virou piseiro Empurrou sem contoneira, senhor! Solta o piseiro, DJ, cê não tá entendendo não, os playboy tão no passinho, a capital virou certão Solta o piseiro, DJ, tu tá desatualizado, agora até as bandas tão imitando o teclão Solta o piseiro, DJ, cê não tá entendendo não, os playboy tão no passinho, a capital virou certão Solta o piseiro, DJ, tu tá desatualizado, agora até as bandas tão imitando o teclão Show! Vai!